Amigo telespectador da Santa Cruz TV, nesse exato momento nós estamos fazendo aqui uma matéria muito importante para falar sobre um evento que vai acontecer aqui na cidade de Santa Cruz. Este evento terá início hoje, logo mais à noite, acreditamos nós. Então eu estou recebendo aqui nesse exato momento, para fazer essa importante entrevista, Lara Bianchi, que é exatamente a presidenta da associação aqui de Santa Cruz, que é a Atriva-se. Lara, antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, o que você, primeiramente, falar para as pessoas que querem não ter o conhecimento, o que significa a Atriva-se? Bom, a Atriva-se é a associação das travestis encontrando a valorização e atuação na saúde santacruzense, que tem como objetivo promover ações e prevenções na área da saúde, com relação também aos direitos humanos, lutando pelos direitos humanos, a questão do preconceito, a discriminação, né, e com o intuito de buscar cada vez mais inseri-las na sociedade, né, de estar sempre buscando, levando conhecimento às travestis e transexuais, preparando elas para um futuro melhor, né, tirar da rua, e exatamente isso. Ok, Lara Bianca, agora vamos falar do evento em si, que vai acontecer hoje aqui em Santa Cruz, que é o terceiro encontro dos travestis e das transexuais. Então, a pergunta é, esse evento tem início hoje, vai até quando, e como é que vai ser esse acontecimento? Começa a partir de que horas? Bom, o evento começa hoje a partir das 18 horas, no Instituto Conego Monte, onde era o CREARTE, né, e vai até o domingo. É, amanhã, amanhã, sábado, o evento acontecerá aqui no Teatro Candinha Bezerra, a partir das 8 horas até as 6. E no domingo, é, voltará as atividades, é, no Instituto Conego Monte, e termina com o almoço, encerramento. Ok, Lara, o nome do evento, como já diz, é o terceiro encontro, né, das transexuais e travestis do Rio Grande do Norte. E a pergunta que nós fazemos agora é, quais são as pessoas restritas a um determinado público, ou todas as pessoas que a gente sabe que tem, tem também os simpatizantes, né, enfim, as pessoas que também gostam de participar desses eventos. Quais são as pessoas que podem participar? Somente as travestis e transexuais, ou todo mundo é convidado para o evento? Não, na realidade, toda a sociedade em si está convidada, né, a se juntar conosco, é, por essa causa, né, na luta contra o preconceito, a discriminação, e justamente, é, porque nós queremos, a sociedade ao nosso lado, nós queremos mostrar, é, que nós podemos, é, que nós somos iguais a todo mundo, temos os mesmos direitos. e, é, a sociedade ao nosso lado, ela vai estar a par, a par do que vai ser discutido, vai ter, é, vai obter conhecimentos, né, conhecimentos, é, no que vai ser discutido, com os temas, é, direitos humanos, hormonioterapia, é, educação, saúde, segurança pública e mercado de trabalho. Ok, Lara, nós sabemos também que o evento, como ele é a nível estadual, você também, segundo informações que nós temos, você convidou algumas autoridades, né, pessoas da sociedade, acredito também que pessoas do mundo político, né, para participar desse evento, as pessoas realmente confirmaram, quais são as pessoas que vão estar presentes nesse evento hoje? Bom, é, então é o seguinte, a secretária de saúde do município, daqui do município, né, estará presente, é, a prefeita talvez esteja presente, né, é, a representante da Câmara Municipal de Vereadores, a minha de Cleide, de Cleide, talvez esteja conosco. Ok, Lara, então para nós encerrarmos aqui, eu queria que você, é, ficasse à vontade agora para convidar, né, a população mais uma vez para participar desse importante encontro de hoje, deste evento, né, e você pode falar aí para o pessoal mais uma vez quais são os horários e os locais de novo. Bom, como eu já disse, pela primeira vez Santa Cruz cedia um encontro como esse, e não é à toa, né, o nosso objetivo na realidade é construir as políticas públicas no município e no estado, e nós, como eu já disse, a gente precisa é que a sociedade esteja ao nosso lado, então esse evento, ele é um evento que ele é aberto sim ao público, para que possa estar entendendo do que vai ser discutido, possa estar sabendo do que foi dos encaminhamentos, para que, é, possamos caminhar juntos. Ok, então nós estamos aqui, essa reportagem da Santa Cruz TV, falando desse importante evento de hoje. Então, para nós encerrarmos, o evento acontece lá no colégio e aqui no Candinha. Isso, no Instituto Conegumonte, e no sábado, aqui no Candinha Bezerra, no domingo, retoma, é, as palestras discursivas, no Instituto Conegumonte novamente. Ok, então, amigo telespectador, essa foi a entrevista aqui com Lara Bianchi, espero que todos participem do evento, e nós da Santa Cruz TV vamos fazer um esforço também, para estar presentes. Tá bom? Um abraço a todos, e até o nosso próximo encontro, aqui na Santa Cruz TV.